Atenção em Elmerham. Preparativos do enlace. Elmerham está sob vigia para realizar o meu casamento com a Danesa Valdis. Ela é prima de Haufler. Ótimo. Um casamento harmônico pode forjar uma aliança forte. Qual é o entrave? O entrave? Ainda não tenho permissão para me casar com Valdis. Os irmãos dela não aprovam. Devagar. Alguma coisa não está muito certa aqui. Espere. Tem fumaça de hoje. Aquela é Bitterly. Podem ser os mesmos homens que atacaram os muros de Norwich. Fique aqui. Eu vou dar uma olhada. Me mostra o que tem adiante. Esse lugar é altamente protegido. O que é o que é? Vou te pegar. Posso correr por hora? Tremin! Novo cartão! Trofão, um gru da trinta fala pra outra. Quem queria te fazer? Ah, as preocupações sílias dele. As vitinhas dele, nada sobra, são ospedes... Oh, bravo! Agh! What? Oh. Agh! É o seu fim! Devem ser os últimos desses porcos covardes. Oswald vai ficar aliviado em saber disso. Ainda não, vou acabar com os documentos. O que há? Vão ser difícil do que chiste de pedaço. Está no meu amigo iria, que não vai ter o que fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está vendo? Sumem. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.